E outros ulemais citaram um hadith de Al-Bara ibn Azir, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam foi perguntado sobre o animal que deve ser sacrificado. Qual que não é válido dentre eles? Nós falamos que tem três, quatro tipos de animais que podem ser sacrificados. O camelo, ou os bois, o gado, ou os carneiros, ou as cabras. Então, são quatro tipos de animais que podem ser sacrificados no dia do Eid. Agora, o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam foi questionado nesse hadith. Quais são os gados ou os animais que não podem ser sacrificados dentre esses quatro? O profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam citou como o Barak ibn Azir, ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disse quatro. O Barak ibn Azir, ele disse quatro e ele fez assim da maneira que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fez com as suas mãos, com as suas mãos, com as suas mãos, com os seus dedos e disse A minha mão é mais curta que a mão do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. E ele citou os quatro tipos de animais que não podem ser sacrificados. Ele disse, o animal que é manco e é visível quando ele está mancando. Então, um animal manco que não consegue andar, então esse não pode sacrificar com ele, porque ele tem um defeito. Então, esse defeito, ele impede com que ele seja sacrificado no dia do Eid, entre os sacrifícios que você deve fazer como adoração no dia do Eid. O profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ele disse também, ele disse, aquele que é caolho, cego de um olho, que é visível também a cegueira dele. Então, se ele estiver cego dos dois olhos, também não é válido. Então, se um olho também for cego, como o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fala nesse hadith, ele não é válido para ser sacrificado no dia do Eid. O profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disse também, o animal que está doente e a doença dele é visível também. Como um animal que tem uma doença vista, você olha e analisa, você vê que ele tem algum problema de doença visível nesse animal. Então, esse também não pode ser sacrificado. O profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam citou o quarto dizendo, e o animal que é fraco, que não consegue ficar em pé. Então, esse animal também que é fraco, que você percebe, os ulamãs, eles disseram, é aquele que não tem módula dentro do osso dele. Então, não tem módulo, ele não consegue ter uma força para andar bem. Então, aquele animal que é fraco, também o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam impediu que ele fosse sacrificado. Dentre outros hadiths que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ele cita também em alguns hadiths, que é aquele que é cortado a orelha dele. Ou aquele que tiver um defeito visível em geral. Então, esses animais, você deve evitá-los ao comprá-los para sacrificá-los no dia do Id. Agora, uma questão aqui que possa surgir. Eu comprei o animal, eu comprei um carneiro, e de repente aconteceu algo com esse carneiro. Aconteceu algo depois de ser comprado para ser sacrificado. Se esse acontecimento, dele ficar manco, de repente ele caiu e ficou manco. Então, ele serve ou eu tenho que trocar ele? Os ulamãs disseram, não, ele serve já que você comprou ele inteiro. E essa é uma questão que surgiu de repente, então, não há problema de você sacrificá-lo daquela maneira, porque isso não foi por querer de você ter esse animal dessa maneira. Porque Abu Sa'id al-Khudri, um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ele disse, nós compramos um carneiro, e o lobo, ele veio e pegou, comeu a orelha dele, uma parte por trás. E nós fomos até o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dizendo para ele sobre esse carneiro. Ele está vivo, mas ele já se tornou um carneiro que tem defeito. O profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disse para ele, podem sacrificar, que é válido. Então, é uma coisa que surgiu depois da compra do animal, não há problema. Agora, uma questão também que muitas pessoas perguntam, sobre a divisão da ujia, do sacrifício. Se eu sacrificar um carneiro, esse carneiro que eu sacrificar, eu devo distribuí-lo todo ou eu posso comer algo dele? Os ulema disseram que você divide ele em três partes. É a sunnah, é aconselhável. Uma parte você come, você e sua família. Uma outra parte você presenteia. E a terceira parte você faz doação para as pessoas necessitadas. Agora, se uma pessoa sacrificar um carneiro ou um boi e ele falar, eu quero comê-lo todo. Pode? É válido? Sim, não há problema. É importante que você sacrificou, mesmo comendo todo aquele animal que você sacrificou. Ou você quis doá-lo todo. Também é possível. A pessoa sacrificar um animal e doar todo ele. Ou presenteá-lo todo. Eu quero sacrificar um animal e dar de presente para os meus parentes, vizinhos. Não há problema também. Mas o aconselhável é você dividi-lo em três partes. Uma outra questão também que a gente finaliza. A questão do carneiro. Ele é válido por quantas pessoas? Um carneiro é válido por uma pessoa. Ou por uma família. A família que nós falamos por uma casa. Uma família que mora numa casa só. Essa família tem três, quatro, cinco, dez pessoas. O pai, a mãe, os filhos. E ele quer sacrificar por aquela família, por aquela casa. Então, um carneiro já é válido. Agora, se quer sacrificar por duas casas. Pela minha casa, a casa dos meus pais e a casa do meu filho. Cada um está numa casa. Aí você deve, ou é aconselhável, você sacrificar por cada casa um carneiro. A não ser que a pessoa sacrifique um boi. O boi, ele é válido por sete pessoas ou por sete casas. Sete amigos que querem se reunir e cada um pagar um sétimo de um boi. E sacrificá-lo para entregá-lo para as pessoas. É válido também para as sete pessoas. Então, o boi ou o camelo, ele é válido por sete pessoas ou por sete casas, se eles quiserem sacrificar. Essas são algumas regras do sacrifício que o profeta Muhammad s.a.w. nos mostra para que nós sacrifiquemos da melhor forma como o profeta Muhammad s.a.w. nos ensina. Esperamos que Allah s.a.w. aceite todas as nossas boas ações e que sempre nos encaminhe para aquilo que é benéfico nessa vida e na outra vida. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin.